Oi gente, tudo bem? Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da nossa vitrine da linha Conforto, que eu sei que vocês amam bastante, tá? Tem Beira Rio, Modari, vamos dar uma olhadinha nesse tamanco maravilhoso aqui da Beira Rio, com saltinho Anabella, saltinho aí mais ou menos alto de 4 cm, modelinho soft, super confortável, que tá saindo num precinho super bom, gente, tá saindo R$ 89,90. A gente também tem na versão de dedinho, com o mesmo solado, esse daqui tem um detalhe com metal e strass, de dedinho também é super bom, R$ 89,90. Tem ele aqui embaixo, olha gente, na cor creme, super bonitinho também, R$ 89,90. A gente tem lançamento aqui de Modari, esse modelinho aqui, gente, é super bom, confortável pro dia a dia. Tem elástico aqui atrás, tem esse mic de listras aqui nas cores neutras, e ela é aquele modelinho anatômico super confortável, R$ 129,90. A gente tem aqui nessa parte as papetes da Modari, com a palmilha massageadora, que tá saindo R$ 119,90, tá? Modelinho super, super lindo. Aqui embaixo tá umas anabelas, tá? Olha que modelinho fofo, gente. Só de vocês olharem a palmilha, ó, dá pra perceber a maciez, tá? Tem ponto de conforto aqui, pra quem tem esporão, tá? É um modelo super, super confortável e muito levinho. Esse modelinho aqui sai R$ 149,90, com a mesma altura de salto, tem na versão preta também, tá? O saltinho, gente, é mais ou menos aí uns dois dedinhos, tá? Super massinha, R$ 149,90. Aí aqui embaixo, gente, olha, tem tamanquinho anabela, que é muito confortável. Olha esse mic de cores, que lindo. Ainda tem um elástico aqui pra trazer mais conforto e praticidade. Esse modelinho aqui sai R$ 139,90. Tem anabelinha assim, com mix de cores caramelo, tá? Essa daqui sai R$ 139,90 também. Tem anabela assim, ó, com outra versão de saltinho. Esse modelo aqui tem um elástico em cima, super levinha também. Essa R$ 139,90. Aqui, gente, também tem mais modelo de papete modare, tá? Esse modelinho aqui, muito lindo. Ela é super fofinha aqui, tá? Tá saindo R$ 119,90. Tem na cor preta, igual aquela mais clarinha que eu mostrei pra vocês. Também é R$ 119,90. Tá? Olha, aqui embaixo também tem ela na versão pretinha, igual aquela outra. Essa sandália aqui, gente, que tem essa pedraria linda, aqui nas cores caramelo. Essa modelo sai R$ 129,90, tá? Essa daqui, com as três tirinhas, tá saindo R$ 119,90. Aqui embaixo, ó, tem mais outro modelo de anabela. Essa aqui é super linda, ela tem textura, brilho. Esse modelo aqui, ela tá saindo R$ 159,90. E tem a preta também, gente, que é super prática, tá? Com esse elástico aqui, o confortável, que sai R$ 139,90. Tem bolsinha nude, assim também a gente ainda tem. Tá saindo R$ 149,90. Mais aqui em cima, tem alguns outros modelinhos de Beira Rio, tá? Que tá saindo R$ 89,90. Essa daqui também na cor nude. Tem o chinelinho nuvem da Modari, que é super levinho, tá? Esse modelo aqui é lindo. Sai R$ 100... Deixa eu ver o preço dele. Ele sai, gente, R$ 139,90. Aí tem o preto e também tem o clarinho. Aí tem mais opção também de sandalinha. Tem assim, pretinha, com pedraria, que sai... Essa daqui sai R$ 129,90. Tem as slink bags abertinhas na frente, tá? Esse modelo aqui é muito bom. Às vezes a pessoa tem algum probleminha na unha, né? Que não pode, assim, que nada que pegue. Esse modelo é super legal. E elas estão saindo R$ 129,90 a cada. Tá aí, gente. Mostrei vários modelinhos pra vocês aqui na vitrine. Tem muita linha conforto esperando por vocês aqui. Chama a gente no nosso WhatsApp, tá bom? A gente vai te atender lá rapidinho. Meu nome é Priscila. Faço os atendimentos lá, tá bom? Vem comprar com a gente que a gente envia aí pra todo o Brasil. Você tem facilidade no pagamento. Nas compras acima de R$ 350,00, você pode dividir em até 10 vezes sem juros no cartão. Então, você já sabe, se inscreve e compartilha aí, tá bom? Tem fotos na sequência, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri